Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose. E no vídeo de hoje sim, estou aqui com esta cara deslavada para vir mostrar para vocês o meu retoque de raiz. Hoje eu vou fazer retoque com o Enê, fazer algum tratamento também no cabelo e vim compartilhar aqui com vocês como está meu cabelo atualmente, contar para vocês aí as novidades do cabelinho, tá bom? Então se vocês quiserem ver como que vai ser aí a aplicação, o tratamento e tudo mais, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal. Primeiramente não reparem, né, nesta cara aqui, porque acordei agora há pouco, eu vou fazer retoque no cabelo. Ele está amassado aqui, está marcado, na verdade, porque estava preso, né? Hoje eu dormi com ele preso, não coloquei na toquinha não, porque como eu ia fazer retoque hoje, então eu não liguei muito, só prendi mesmo e fui dormir, tá? Então ele está seco aqui, já está na hora de lavar. Como vocês podem ver, aos poucos eu estou tirando a ponta que estava aqui. Lembra que eu tinha feito aquele corte de chanel com a ponta bem grande? Eu estou tentando igualar, deixar mais retinho. Então, direto eu vou lá, corto umas pontinhas, corto umas pontinhas, até ele ficar bem retinho. Daqui a pouco ele já vai estar bem retinho, todo igual, né? Exceto essa franja aqui, que está crescendo, né? Eu tinha cortado há um tempo já, ó. Ela já está batendo aqui no nariz já, a franja. Mas franja demora para crescer, não sei o que acontece. Quando a gente não quer que ela cresça, ela cresce muito rápido e tem que cortar. E quando a gente quer que ela cresça, ela não cresce, né? Então está aqui a franja. Não pretendo cortar de novo, né? Vou deixar crescer. Pretendo, né? Mas pode ser que eu corte e, enfim, a gente vai seguindo a vida. Aqui, ó, minha raiz faz uns 10 dias que eu não aplico o Enê. Ó a minha raiz, como está aqui, ó. Já está crescendo branquinho de novo. Gente, não dá conta. Meu cabelo vai crescendo e o Enê não vai dando conta de pintar e alisar. Ó, aqui embaixo, ó, dá para ver que está crescendo aqui também, ó. O cabelo mais cacheadinho, está aqui aparecendo, gritando. Né? Então, ó, já está aí bem grandinho. Aqui, ó, dá para ver bem. Ó, tá vendo? E o branquinho aqui também, né? Meu Deus do céu. Ó, aqui desse lado também, ó, tem bastante cabelo branco. Né? E cacheadinho também. Então, está na hora aí de fazer retoque nesta raiz, né? E está crescendo o cabelo, gente. Vocês lembram quando eu cortei? Aqui atrás eu mostrei para vocês, estava bem curtinho. Ó, já está grande de novo. Mas vamos lá. É... O Enê que eu vou usar é esse daqui. Pelúcia médio. Já está aberto aqui, que eu tinha usado. Então, tem metade aqui. Acredito que vai dar para fazer a raiz. Se não der, eu tenho mais um lá guardadinho. Então, ó. Vou usar este Enê aqui. É o Enê que eu tenho usado para fazer todas as aplicações. Gente, acho que eu já fiz acho que mais de 30 aplicações já nesse cabelo. E ele, como vocês podem ver, está super lisinho, inteiro. Inteirinho. E somente a raiz mesmo que vai crescendo que eu tenho que alisar. O resto, gente, olha isso aqui. Onde o meu cabelo super cacheado, partes crespas, não ia alisar com o progressivo, não. Manter esse liso aqui com brilho, ó. Olha isso. Super inteirinho. Só o Enê mesmo, né, gente? Mas vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou lavar o cabelo agora somente com shampoo. Deixar bem limpinho. E aí eu volto aqui para começar a aplicação aqui com vocês, tá bom? Então, guarda um pouquinho que eu já volto. Prontinho. Já lavei o cabelo somente com shampoo. Já está aqui. Camiseta véia para poder sujar de Enê. E, ó, é assim que está molhadinho o cabelo. Raizinha aqui já, ó. Gritando. Mas vamos lá. Vou começar a aplicação. Já coloquei o Enê todinho, ó. Aqui no potinho. Vou dividir aqui o cabelo. Colocar as luvas. Ah, não, gente. Tem que colocar aqui. Já ia esquecendo, ó. Gente, é uma coisa muito importante. Não esqueça de proteger as pontas do seu cabelo depois que já chegou no liso, tá? Não pode ficar passando Enê no cabelo depois que ele já está lisinho. Então, você pode usar algum óleo vegetal, azeite, óleo de coco, óleo de rícino. Ou esse produtinho aqui que eu comprei há um tempinho atrás que ele é um leave-in protetor e finalizador. Então, eu coloco no cabelo antes de aplicar o Enê. Eu coloco no comprimento para proteger. E para finalizar também. Então, eu coloco depois que eu lavo eu aplico um pouquinho e deixo no cabelo. Gente, ele é protetor de pontas mas não é protetor térmico, tá? Então, não serve como protetor térmico. Não adianta nada. Tem que passar ele. E caso você for usar alguma fonte de calor algum outro protetor térmico, tá? Então, ó. Ele também é da linha Pelúcia. Ó. Ele é bem líquido. E muito cheiroso, gente. Ô, produtinho cheiroso. Acho que eu já vou ter que comprar outro porque o meu já está acabando. Então, aplica assim, ó. Pra proteger comprimento e pontas do cabelo. Ó. Tá vendo? Então, ele não pesa o fio. Ele protege sem deixar o cabelo pesado. Prontinho. Luvas colocadas. Agora eu vou pegando aqui o hernê e aplicando na raiz do cabelo. Cuidado com a sujeira que faz, gente. Faz uma sujeira. Às vezes o hernê vem meio empelotadinho. Aí cai no chão. Cai na pia. Então, vai cuidado. Aí eu gosto de aplicar e vir com uma escovinha velha e alinhar. Assim. Deixa bem alinhadinho aqui a raiz. Principalmente, né? E aí eu vou soltando aqui as mechas e aplicando na raiz. Tá? Bem simples. Não tem segredo. Não estou usando fontes de calor no cabelo. É muito raro. Mas se eu lavo o cabelo muito tarde e ele não secar até a hora de eu dormir. Aí eu bato o secador nele. Põe minha toquinha e vou bela dormir. Ou, de repente, eu preciso modelar a franja aqui, né? Que eu nem estou usando mais. Eu estou mais prendendo ela. Então, praticamente, não estou usando mais fontes de calor. Tão bom, né? Então, ó. Vou aplicando aqui. E na hora que eu estiver acabando, eu já volto aqui pra mostrar um pouquinho mais pra vocês, tá bom? Prontinho, gente. Já estou aqui finalizando a aplicação. O Enê deu pra aplicar, gente, em todo o cabelo. Metadinha do Enê. Como é só retoque de raiz, então deu pra aplicar tranquilo. aí, vem assim, ó, alinhando o cabelo. Certo? Aí, agora, vou vir com uma sacolinha bem plena. meu Deus. Ô, coragem! E vou colocar também pouquinho de alumínio pra deixar bem quentinho aqui o cabelo. E aí, daqui a pouco eu volto, vou esperar uma hora e enxaguar bem o cabelo e volto pra fazer o tratamento aqui com vocês, tá bom? Então, eu guardo mais um pouquinho que eu já volto. Prontinho, já lavei o cabelo aqui, ó. Lavei no tanque mesmo. Ó, tem que lavar bem, tá, gente? Não pode deixar resíduo de Enê no cabelo, ok? Então, ó, deu uma linhadinha legal. Eu acho que daqui três dias eu vou ter que fazer mais um retoquinho, ó. Porque como tava bastante tempo sem passar, ó, ainda não alisou 100%, né? Deu uma abaixadinha, né? Mas ainda tá aqui. Ah, meu Deus! Cacho, quando é cacho, filho, não tem jeito. Difícil. Mas, ó, aqui deu uma abaixadinha boa. Aqui, ó, sinto também que deu uma linhadinha. Mas preciso de mais uma aplicação pra deixar bem baixinho, tá bom? e pra pintar um pouco mais. Ó, tá vendo que ainda aqui tá clarinho? Então, deixa eu ver aqui no meio. Ó, ainda tem brancos, tá vendo? Por isso que o Enê, ele é gradativo. Você vai aplicando e ele vai agindo. Então, como já fazia uns dez dias que eu não aplicava, essa raiz tava bem, gritante. Aí daqui uns três dias eu vou dar a foto de três dias e faço mais uma aplicação pra deixar a manutençãozinha dele em dia, tá bom? Mas vamos lá ao tratamento que eu vou fazer agora. É, vou usar, gente, essa máscara nova da Novex, linha Superfood. Eu sou apaixonada por essas máscaras da Embeleze, né? Tenho várias. Aí essa daqui foi a última que eles lançaram. Até o momento, né, porque eles vivem lançando coisa. Essa daqui é de cupuaçu e açaí. Ela é de uma equitação energizante, tá? Mas ela pode ser usada em qualquer etapa. Só que aí ela é um pouco mais umectante, tá? Então, ó, super concentradinha, cheirosa. Vou usar ela. Vou usar também um pouquinho dessa vitamina aqui que é semidilino. Amo semidilino. Ela é bom porque repara o cabelo quimicamente tratado. Então, pra gente que acabou de fazer uma química é muito bom. Hidrata, nutre e tem ação antifreeze também. Então, vai ser perfeita semidilino. Eu usei um pouquinho. Agora, vou usar mais a metadinha e depois em outra aplicação restante. Então, uma ampolinha dessa eu consigo dividir em três vezes, tá? E vou colocar também um pouquinho de glicerina, uma tampinha de glicerina junto com essa misturinha aqui. Certo? A minha já está acabando. Preciso comprar outra. Então, eu vou misturar tudo aqui num potinho e aplicar no cabelo. Deixa eu ver, acho que umas três colherzinhas da máscara já é o suficiente. Prontinho, já misturei tudo e vamos a aplicação agora. Bem simples também, é só dividir o cabelo em mechas, aplicar e enluvar bem. Nossa, o cabelo já está super macio, gente. Nossa, fazia tempo que não passava, a hora que eu passarei eu sinto a maciez do cabelo, mesmo só lavado. Já dá pra sentir que ele está bem macio, bem soltinho. Então, liguei aqui, vamos aplicar. Ó, estou terminando aqui já de aplicar esta hidratação, nutrição. O creme vai dar certinho pra todo o cabelo. Vou deixar agir aqui o tempo, vou enxaguar o cabelo, vou esperar ele dar uma secadinha e eu volto pra mostrar o resultado pra vocês da hidratação também e do ENE certinho pra vocês verem como que ficou depois de seco, combinado? Então, aguarda mais um pouquinho que eu já volto. Prontinho, gente, voltei aqui já agora com o resultado final pra vocês. Meu cabelo ainda está meio úmido, não está totalmente seco, hoje está meio frio, então estou demorando pra secar o cabelo. seco, mas ele já está, tipo assim, uns 70% seco. Tá, deixa eu virar aqui pra vocês. Esse cortinho assim mais reto, gente, as pontinhas ficam tudo viradas pra fora. Olha isso aqui, fica tudo virada pra fora e aí ele só fica mais bonito ainda no dia seguinte, por exemplo, hoje ele vai, né, até na hora de eu dormir ele vai secar, aí eu coloco, enrolo ele, ponho na toquinha, né, eu vou dormir. Daí quando eu acordo no dia seguinte, as pontinhas já estão viradinhas pra dentro, então nem precisa modelar, elas mesmas só de estar na toca já vai ficar viradinha mais pra dentro que eu prefiro, né, mas assim também bonitinho. Só essa franja aqui me deixa doida, gente, porque ela não modela, né, ela fica reta. Ó, e não dá pra deixar mais na frente. Então eu fico jogando pro lado, mas se eu jogar assim, ó, ela fica reta. Então o que que eu faço? Geralmente eu ponho o cabelo pra cima e ponho uma brislinha, deixo assim, né, mas ó, pra vocês verem o brilho desse cabelo, gente, olha esse aqui, super inteirinho, sem quebra, sem queda, sem nada, olha esse aqui, a raiz, como eu falei pra vocês, eu vou ter que dar mais uma retocadinha nela ainda, daqui uns três dias, pra ficar mais, mais top ainda, ó, mas ó como já deu uma abaixadinha. Bom, mas é isso, então, vídeo de hoje, vim atualizar vocês sobre o cabelinho, mostrar aí retoque, tratamento, gostei bastante da hidratação, cabelo com super balanço, gente, porque ele ainda tá meio molhado aqui dentro, mas ele já tá super brilhoso, com balanço legal, soltinho, sem pesar, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, da atualização do meu cabelo, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, se você gostou, não esquece de dar um joinha pra ajudar aqui o canal, me conta aí se você tá alisando seu cabelo com o Enê, qual aplicação você tá, qual que tá sendo a sua experiência, que eu vou gostar de saber, tá bom? Mas é isso, então não esquece de deixar um joinha, comentar aqui embaixo, me seguir também lá no Instagram, arrobaBelaMorfosa, que por lá a gente fica mais pertinho, tá bom? Se você é nova e tá chegando, se inscreve, que eu vou amar ter você aqui com a gente. E eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima, tchau!